Olha só, olha só, o bagulho é Rebon6 na favela, tá? E eu não aceito menos de 3 kills pra cada um aqui nessa partida, não aceito. E vale matar o time? Olha, em último caso sim, vale. Mas só em último caso. Vamos começar matando 3 logo pra pegar a minha meta. Do time? É, já garante a meta. Vamos fazer assim, cada partida a gente mata 3 do time cada um de nós. O que vocês acham? Achei meio merda essa estratégia. Aí iria ser bacana, mas tudo bem, já que vocês não gostaram da ideia, eu posso conviver com isso, tá bom? Time run. Ah, bom. Eita, rasgou a tanga. Esse rollback. Caralho que fortale em cima, mano. Mano, a gente pegou o pior lugar já no começo de sapada mais. Ninguém, ninguém se ligou, né, nesse detalhe. Todo mundo fecha em cima, todo mundo fecha em cima. Ninguém se ligou nesse pequeno detalhe. Fecha tudo aí galera, fecha tudo aí galera. Tudo em cima hein, tudo em cima. Tem que vir todo mundo pra cá, senão não tem problema. Não, tem que fechar tudo, tem que fechar tudo. Tem que fechar tudo. Tá faltando o Tiozi aqui. Peguei o jant do Didi, foi mal Didi. Tá faltando o Timberlake que não fechou nada. Peraí, eu tava configurando ali o meu mouse que por algum motivo... Falta só um galera, falta só um pra fechar e já é. Por algum motivo deu merda. Boa. O que é o cara? Nunca. Eu dei 10. Bonássio. Pior lugar, em pior lugar. É melhor fazer aqui ou melhor fechar na frente? Eu não sei se alguém já disse isso mas... Não. Não sei. Pra você é num senhor. Cai, cai, cai. Já tão aí o tio Zero, vai morrer, boa! Ele falou! Eeeeeeeeeeeeeee Oh oh, vida de gado Hehehe Essa música é muito boa Ih, rapaz, olha o trono Velostroids aí Tem lá em cima, tem aqui em cima já Por que tá todo mundo tão longe do objetivo sempre? Moleque muito irado Estou procurando inimigos Manada mesmo Ele já tá no objetivo, tá? Em cima do Timberlake Ema Tá em cima do Timberlake Ema A Ashe tá... A Ashe tá lá em cima ainda A Ashe tá em cima ainda Oh Black tá na minha janela, oh Oh Foxy, o Black tá na minha janela Na janela aí de cima de você A Ashe tá na caixa de você Cara, eu tenho como quase pegar ele Se ele baixar um pouquinho eu consigo Morri, morri pra ele mano Não tem ninguém no objetivo, não tem ninguém no objetivo galera Ninguém Eles vão entrar Ih rapaz Não tem o que fazer contra o Black na janela ali mano Sozinho Tá naquela janela Ah, eu dei dois tiros na cara da Ashe cara De 12 Morreu? Pô cara Pô, eu ia dar um rage agora que vocês não estão ligados Dois tiros na cara da Ashe velho Nossa Ai, não Não Corre lá Nossa farsa Vai que medo Olha que tá, foi de daça Foi de daça Foi de daça Entra mirando na escada hein Mano, ele mirou muito rápido Na esquerda, esquerda Ai cara Tá na atrás da pessoa Ah, eu travei Travou Filha da puta Travou Cara O Foxy vacilou mano Eu não queria dizer não Pô, mas não era Não, vacilou tudo bem Mas ali não era pra mim morrer não Didi É Eu atirei primeiro de 12 cara Como é que eu ainda morro? O Foxy é meu ídolo Ah, meu cu pra todo mundo Ah, de graça assim? Passa De graça Que se foda essa porra Mas tu matou dois ali, Cris Não, mas não importa o número Não era pra mim ter morrido o Didi Matou como? De 12? De longe? Ou o que? A primeira foi na C4 Ah E o outro botou a cara na tua janelinha Tu meteu a bala Ah E o outro meteu a cara na tua janelinha Tu meteu bala É A Ash Não, ela tava mirada Aí eu vim Dei dois tiros na cara dela Só que como tem lag Eu morri e depois ela morreu O boné dela é prova de bala É, só pode O bonézinho da FBI Ai, mas Mas é a barreira do mundo Ah, ótimo Adoro quando eles pegam esse lugar aí É o que? Atualmente tem uma trufa toda Fih, tá toda quebrada aqui Oi, tu reclama de trufa, mano Eu queria ter uma trufa aqui, filho da puta Ah, também Pois, botei a caveira 3 vezes e ela não apareceu Eu também Caralho, a caveira não vai aparecer não? Por favor Ai, queria nessa bicicleta Ué? Ah Ó a merda, ó a merda Ai, ai Nossa, aqui eu botei uma câmera Achei a câmera Ô moleque Tá achando que não ia ver essa camerazinha feia do caralho? Didi Toma ele pixel aqui Tá tirando o granado de PM Ó, dei dano em alguém lá Não foi nos X-rays Ai, o cara saiu, mano Saiu aqui Ah, tava me vendo Desgraçado Caveira Vem, rapaz Saiu, saiu de novo Eu tava carregando, cara Nossa, como que eu matei esse cara, filho? Boa, Fox Eu já tinha largado a minha mão Calma, calma Não entra com tudo não A caveira tá na cozinha À esquerda Ou é, o Fox Isso O Fox Tá lá na cozinha Oy Esquerda, esquerda, esquerda Ah, cacete Defenda o container biológico A força para proteger o container Esquerda Esquerda, esquerda Tá aí Pode confiar Não, não, não Ah, cara Que azar é esse, cara Cara, é muito ribalhão. Que isso, mano? Eu não entendo nesse Rainbow Six, cara. Esse tiro aleatório que mata. Ah, mas eu tô muito puto, velho. Morri duas vezes de merda ali, ó. Duas vezes de merda? Vamos lá, vai ser 5x2, hein. Vai ser 7x2, velho. O problema é que... Porra, morrendo aqui, cara. Vou ter que matar 3 de vocês. Já tô prevendo essa história aí, rapaz. É 3x2 pra gente, eu vou matar 3. Mas vai dobrar a meta quando atingir a meta? Vamos dobrar, vamos dobrar. Galera, 4x2 no mínimo. Não, não me chama o Fox, hein, galera. É, 4x2, né. Eu falei 5x2. É um resultado impossível. Segundo também, né. Perde cheirinho. Vai, vai. Pelo jeito tô, né. Deu um tiro de 12 na mulher e a mulher não morreu. Tá com a fita na cara. Estão aqui, ó. Pra que eles quebrarem aquela coisa. Poxa, né. Poxa, não, Ngo, 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 Ngo. Ai, ai, ai. Deveria ter feito uma coisa mais decente aqui. Exato, velho. Os inimigos Da puta Tá aqui hein Tá aqui hein A mina tá atirando vai abrir hein Tá atirando cara Matei o Blackbeard Deu gente Entrou mirando aqui em mim Ah tipo assim não morreu velho Derrubei derrubei a menina Caraca Tá limpo aí tá limpo aí Mano nós dois estamos mortos aqui velho Vai team Foi mal gente Eu achei que ia ter alguém aqui Por isso que eu não corri Mas o Fox não morreu né Não adiantou de nada eu não morri Caralho é 3x0 velho Vai ser 5x3 mesmo Putz Caralho velho 5x3 eu aceito velho Derrubei 2 e não matei ninguém não Será que vai ser uma virada espetacular Pra deixar o vídeo daquele jeito Vai Anota aí Se vocês estão vendo isso É porque deu 5x3 Agora se vocês não estão vendo isso Vai tomar no cu Entendeu Vai se fuder Se vocês não estão vendo Vocês são um bando de viado Vocês são um bando de viado Mas se vocês estão vendo Mas se vocês estão vendo Vocês são um pica pra caralho Se vocês estão vendo Já deixa o like Nós chamamos Caralho mais um filme Com essa porra desse Ice Cube Porra são todos iguais São todos iguais Ele é o mesmo negão maluco Entendeu O bagulho doido É isso Ele é sempre o Ice Cube Você vai fazer um filme com o Ice Cube Ele não é o pessoal Ele é o Ice Cube Não importa Ice Cube como Ice Cube Ice Cube como Ice Cube Ele fez o XXX Ele era o Ice Cube No XXX Os caras já estão ficando malucos 5 segundos para inserção Prossega Tirei na porta Preparando escudo de rifle Oque prioritizado é o jogo O que o cara querendo? O que o cara querendo? O que? O que o cara querendo? O que? O que? O que? O que? Certo Nó O que? Filha da puta! Filha da puta! Eu não vou morrer não? Não Vai porra Nossa, fica dizendo umas palavras meio baixas Baixas, mano Vai te mandar, vai te mandar Opa Cuidado que deve ter um sapão aberto aí Oxi Rapaz, vai tomar no cu essa caveira, cara Ela me matou toda hora Tô mudando Acho que eu tô num lugar aqui que não me desconfia Tô uma piranha Paciência, é uma virtude sua cadeira Porra É um cara meio esquerdo e meio direto Caralho, o Datão mandou um bagulho zoado no grupo aí mano Tão fazendo pixel em mim aqui Calento, mano Que que eu vou dar com o mando da terra Ai, tomei no pixel, viu É o Bendis Eu apertei o Z no pixel Tem um cara aí com você, eu acho De cabelo Nossa, o cara tava ali, boa Eu vi É, eu sei, você me matou, pô Tem um cara que não me enganou Toma onde o Fox? Aqui ó Ah, ele tá tomando choque Ai, 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 não tava não Onde ele tá? Toma onde ele tá? Toma onde ele tá? Toma onde ele tá? Meu Deus do céu cara, achei que a gente ia perder ainda de novo Era muito azar cara Ai, quem dizia que o Raybon6 fala assim Caralho, não me joga hoje não Nossa, mas o cara não queria morrer não Ah, eu errei Ah, eu também errei todos Pegar M12 agora Peguei Peguei hein? Oh, presta atenção aí, sala do arsenal Hum É, eu acho que é Caralho, é só pela thumb do vídeo do data ali Não, não, não Nem abre, nem abre É zoado É zoado Ih, morreu Ficou menos ainda E eu fiz uma piadinha ali de muito mau gosto No final do vídeo parece mesmo mano Aham, olha só o olho pra fora aí Tá louco E também é essa? Do Dato? E o cara tá ainda Uh, uh Mata o lobo esse moleque É melhor matar ele mesmo mesmo O moleque deve tá sobrando pra caralho Ué Tempo enrolando o arame farbaco Só mais 10 segundos 10 segundos 10 segundos 5 segundos 5 segundos Já pode parar de se preocupar com a granada Proteja o contenido geológico a qualquer custo A gente se preocupar com a granada Não entendo o que? Não entendo a distância 2 segundos Não entendo Seguei a piranha correndo Tem escudo, hein? Pira Tem pra ouvir que tem escudo Meu Deus Tomando conta do alçafão aqui Boa Matei um Cara, olhou pro dia e saiu Tô vindo o passo da minha direita aqui Trois, tão aqui, ó Cuidado Aperta o Z, ó, gente É isso, obrigado Boa Eu vi, please Tá aqui comigo É escudo Peraí Ah, eu ia dar a volta Vamos lá, será? É galera que tá vendo esse vídeo Se vocês tão vendo isso Deixa aquele like Se vocês ainda tão aí Se vocês ainda tão aí Sabe como é, né? Eu não sei, assim Vai depender muito do que vai acontecer aqui, né? Vamos ver, vamos ver Vamos buscar essa perda Vamos lá Vamos buscar, vamos buscar Bom, falei que a gente precisava de 3 kills, né? Eu preciso de mais uma pra me garantir Por mais que eu esteja indo muito mal Eles tão esperando o moleque voltar lá, ó Não escolher Ai, caralho Bom, eu vou matar o Kroiz agora Ah, não vou de rebana, não Se eu matar o Kroiz agora? Vão ter duas já Vai no Thermite Vai no Thermite Foi mal, não deu tempo, Guaxi Eu fiquei ali procurando Eu fiquei indeciso Se eu pegava o Thermo lá É, tá bom de rebana Se você gosta de roxar Ai, caralho Como é que eu consigo escolher o Kroiz agora? Tá bom... Perimazon? Alguém conhece o Perimazon? O Perimazon? Ou só o Pad mais um mesmo Ah, o cara voltou a tempo Não dá nada Não dá nada Não dá nada Tá no cantão, hein? Pô, carai Nossa, eu consegui dar um tiro em mim Recrutão, hein? Caralho, eu espotei 4 de uma vez, moleque Que loucura Fazendo com os caras certos e um outro ali Galera, não vamos ficar enrolando muito pra entrar não Porque as vezes a gente fica demorando e depois fica apertado pra entrar Ah, até o local Também não vamos afobado pra não morrer logo É Ué, quem que deu o grito? Tá ligado com o grito? Tá ligado com o grito Afastar da zona de esforção Fazer a mesma jogada Que eu fiz isso Isso, me jogar e deitar Alguém pode me ajudar aqui, por favor? O que você fez? Tô bom, tô bom Alguém, o Thatcher, Thatcher, vem aqui comigo Corre, corre Tô indo Cuidado que a janela tá aberta Tá tudo arregaçado ali Fui eu que arregacei tudo Toma Na janela, eu sabia que ele ia me... aqui, 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 sobe aqui Guaxi, e eu tava olhando lá toda hora, cuidado lá na janela, na torre, eu tava olhando toda hora, olha que eu tiro os olhos... Vai indo pra trás da pertação, é isso. Tô aqui, ó. Tá aberto aí, pá. Então vamos abrir um rombro de boca, cuidado lá na torre, pode deixar, salveu a vida do tio Zezê, mano, tio Zezê, toma filha da puta, tá na tua mãe, só vamos fi, matei meus três hein filha da mãe, também matei os meus, então tá tranquilo, planta, é, entra lá galera, dá um tiro nessa merda aí do chão, ó, dá um merda, dá um tiro, ó, só vai! Porra, eu atirei nisso aqui pra caralho e essa porra não quebra, vamo lá hein galera, garantir uma testa, vocês falam isso, termina Zezê, vai! Vocês tão vendo isso aí, é porque... O bagulho tá bom! O negócio é fervente galera, se vocês ainda tão vendo isso, meu Deus do céu! Exatamente! Daí vale vocês mostrarem no grupo da escola, olha essa partida! Lembrem-se que eu tô falando do placar Zezê do 3x0, hein! Caralho, 3x3 moleque, foi irado! Acessem meu canal, lembrem galera, que... Ó, vamo escolher direito aí hein! Vai pegar a porra da torre de novo! Inclusive eu acho que esse lugar que eles pegaram aí é bom! É mesmo! Melhor que a torre! Melhor que a torre! Melhor que a torre! Não, tudo é melhor que a torre né! Só o guaxinink mano! Só o guaxinink mano! A gente só perdeu e a gente tá pegando! O que? Só o que eu não? Tudo é melhor que a torre, menos o guaxinink! Ô louco! É, eu tenho que chegar no mínimo 10 kill né, só a gente não merece não! Ó o sapão lá em cima, eu vou lá, vou lá meu sapão, vou lá, vou lá! Nossa pênis! Bom, eu não vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, eu vou pegar eles pelo outro lado! Deixa aí caralho! Deixa aí caralho! Acho que eu tomei no meu cuscuz velho! Cuscuz! Hahahaha Esse DJ aí foi seu! De caralho! De graça! Ih ó, jogaram bagulho aqui, vão entrar por aqui hein! Jogaram o pen aqui hein! Pen? Tão aqui, tão aqui ó, tão tudo aqui ó! É hora de jogar um reboco na parede! Deixar um oco no reboco? É hora de deixar um oco no reboco! Ó ó ó, sai Zeno, sai sai! Não da cara não! Tá tudo aberto ali cê! Tá tudo aberto ali cê! Nossa senhora! Fuse! 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 Destruiu o colete, quem não pegou se fudeu! Ó, vai entrar aqui! Tô fazendo o foco nessa porta aqui na direita! Fiquei preso! Meu boneco ficou preso! Jesus! Cuidado! O buraco é atrás de você! Dock! 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 Tô fazendo o que? Tô fazendo o que? Tô fazendo o que? Como isso gente? Quebrar atrás de você Fax? Quebrar! Não, 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 não! Ah não, desculpa! Eu tava falando com o Emo! Era pra falar com o Emo! Olha aqui se tem alguém nesse buraco aqui pra mim! Tomei no meu cu! Tomei no meu cu! Tomei no meu cu! Ai! Tava aqui! Filha da puta! Cara! Mas derrubei! Ooooooooo! O que 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 que? O cara tá tudo aqui! Parece ser gaga de Liel! O que 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 que? O que que que? O que que ele matou velho? É nóis! É nóis! É nóis! Calma! Só um! Boa! Porra! Se vocês tão vendo isso! Eu falei! Se vocês tão vendo isso! Exatamente! Galera! Se vocês estão aí aí! Caralho! Moleque! Vamos buscar hein! Aí sim! Ah mano! Eu falei! Título do vídeo! Não joguei nada! Mas meu time... Olha o Emo chavoso! E o Fox Science! Tá pensando o que? Eu preciso de uma kill ainda! Esse é o Procurando Emo de verdade! Os dois Emo ali com o Amon Fireade! Procurando Emo! É hoje! É hoje! É hoje! É hoje! Esse é Emo? Ui! Falou lá da China né! Vamos lá! Vamos lá! Quero que agora! Que eu ainda preciso assistir séries com minha cônjuge! A cônjuge né! Ai ai! Aquele da cônjuge! Sabe como é né mano! Aham! Tá ligado né mano! Ah! Ah! Para! Ah! 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 Tipo! Isso é muita burrice! Tá ligado? É muita burrice! Tipo! Para! Ah! Que isso! Ah! Tipo! Que isso! Ah! Ah! Que isso! Ah! Ah! Se você tá vindo daqui! Ah! Se você tá vindo daqui! Ah! Não peguei a riba! Irru! Arriba! Ah! Ah! Crois cara! Ah! Ah! Crois! Você fodeu o time inteiro! Fodeu o time! O cara já até abriram a porta velho! Os cara até abriram a porta já! O cara é receptivo né? O cara é receptivo né? Nossa senhora! Que balaço! O timebeiro louco tá maluco! Tá como? Descontei na caveira que me matou toda hora Vadir! Vamos lá Zerinho! Olha que aqui não dá pra ficar! Nossa a caveira tá aqui! Você não descontou na caveira? Ah não! Não era caveira não? Não! Não! Ah! Eu matei a Valkyrie então! Desculpa! O cara ainda tava caveira velho! Em cima? Pode descer! Pode descer! Não! Desce mirar! Desce mirar! Desce mirar! Tá subindo um! Caralho! O Goshini! Tu não tava aqui não? Não! Bora Zerinho, eu fui e joguei o drone, eu baixei e fiquei ali, você foi embora Aí mesmo, eu me chovoso Porra Porra, o cara só subiu e me matou Caralho, esse time tá show, hein A gente fala Cuidando suas costas Ó, cuida aqui, cuida aqui, eu vou dronar Mano, tem ninguém no objetivo Toma, agora foi ela, filha da puta É o retorno de Jedi Vou pegar na faca, cadê? Ah, tá aqui, tá aqui comigo, ó, atrás do escudo aqui comigo Ele vai querer, ó, veio, veio, veio Toma Galera, se vocês estão assistindo esse vídeo, os senhores presenciaram uma das maiores viradas de todos 3x0, a gente fez 5x3, senhores Os senhores enxam de like esse vídeo, que sim, esse merece o título de Procurando Emo Tá entendendo? Muito bom, muito obrigado, valeu, falou e tchau